29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Ok rapaz, opa, doida do Brasil. Vitola doida eu te disse. Bora iniciar mais um videozinho para o canal. Dá a mente ao tetinho aí, ó. Como é que vai caber o teto e o cavalo aí do lado aí? Não vai dar não, vai me descobrir agora. Pode duvidar não, que ali você viu, né? Ali o bicho é forte, ali, ali, dentro da carreta. Dentro da Vox, com fochinha. Galera, hoje eu comecei um projeto lá no Instagram, vai começar dia 30 agora. Acadêmico de novo, projeto bomba e coisarada. Olha o boizão. Olha o boizão. Flogueiro. Pegar o boizão para nós levar, para ajudar. Depois do grau que nós deu também, tinha que ter começado a filmar. Olha lá no barracão hoje. Flogueiro. Bora se jogar. Lugar de boia lá dentro da gaiola. É de onde? Lá dentro da gaiola. E de teta? No sutiã? Mostra para o povo a tetinha aí. Não. Hã? Não, sem teta não. O teto está de meio, hein? Oi, teto, você não está cabendo nessa fordinha, não. Ele é maior que eu, gente. Bora, boizão. Eu que tenho que escolher onde os pneus vai ficar? E aí, ué? Olha aí. E aí, Henrique? É feio, velho. Amor joto. Olha, manda um salvo aí, ó. Pode dar um canal para mim no... Um salvo no canal? Falou? Como é que é o seu nome mesmo? Guerra e a Marcos. Marcos, de onde você é, Marcos? Patrocínio Minas Gerais. Aí, ó. Já vai sair no vídeo de hoje, tá amor joto. Olha aí, ó. Olha o Chuck Norris. Esses dois aqui é um casal, ó. Ô. O teto é maior que o Cowboys. Olha aí. Olha aí. E aí, agora ficou bocando a pretinha. Ferramentinha do Chuck Norris ali. Ó, o Marco do Patrocínio. Isso aí. Diz que é inscrito nosso. Parou aqui para dar um salto. Olha aí, rapaziada. Isso aí, então. Bom, eu não entendi aqui a mulher, né? Se joga, Chuck Norris. Deixa eu levantar a antena para ela. Ó, boizão. Bora se jogar, então, galera. Fordinha está aí no grau. Voltando aos orixos. Pois é, mais para frente eu vou explicar para vocês. Gustavo saiu da empresa. É... Depois, mais para frente, eu vou explicar o que aconteceu. Tem umas galera que até pensou que o caminhão que foi trabalhar era meu. É, não é. É, recebeu uma proposta de um Chuck Norris aí. E aí, ele quis ir trabalhar. Olha isso. Então, ele não trabalha mais na terra botão. Nós não brigamos. Porém, eu fiquei muito chateado. Mas para frente eu explico para vocês. Esperar a cabeça da melhorada. Falou, rapaziada? É isso aí. Vamos se jogar. Chama. Tu é doido? Vou ficar com essa cheadeira aqui na orelha. E aí, calma? Para prender com vocês. Ó. Quer largar a vida de carreteiro e virar fazer a entrega de barulhinhozinho? Hã? Certeza. Vamos trocar de serviço, nós dois? Você fica aqui fazendo entrega. Bora. Certeza. Quer trocar então? Pegar a fordinha? É, ué. Certeza. Então tá então. Você tá vendo, né, Teta? Não. Não sei como é que tá cabendo nós três aqui dentro. Nossa, restauração. Tá crítico. Caxi. Ô, meu Deus. Quem que inventou essa cabine e estiver vendo esse vídeo, tu não gosta de um buraco não, meu velho. Tu é doido. Cabe não. Buraco não, né, cowboy? Que buraco era desse 365? Deus é, pai. Eu vou ligar pro Bolsonaro. É, cadê o Bolsonaro, meu filho, meu babá? Olha isso, olha aqui. É, é doido. Ah, crente. Carro pequeno do Dora, você vê. Verade pista aí, romando pneu. Não dá nem pra dar um rolézinho de jeta, saveira. Como é que anda no buraco, ele é desse? A nova coisa agora, o novo implemento do Terbocão. Agora tem rodar o 24, já já tá na mídia. Hã? Rodaram o 24, velho. Tem uma coisa nova aí. Segredinho, por aí, mano. É. Aguardem nos próximos vídeos. A caixa é de presente, gente, surpresa. Vamos por agarras do morredor. Rádio com o carro bom, não pode deixar muito, não, Teta. Você viu que lá no barracão tem um estoque de uns 10 rádio? Sim. Ele queima o estudo. Ele gruda no PTT aqui, meu, velho. Vai a viagem inteira falando e o cara vai reportar alguma coisa pra ele. Não, não solta não, PTT. Olha aí. Queimador de rádio. O PTT tem uns 10, ó. O outro buraco. O PTT tem uns 10. Nossa, esse caí que o bicho tem aqui, né? Do jeito mais bem ainda, hein? Quais 8 mil quilos, hein? E mais dianteiro, cai e desmancha tudo. Pois é, hein? Pois é, pois é. Ô, Bolsonaro. É, Bolsonaro. Não gosto de política, não. Só tô puxando a orelha. Tá vendo, não? Se não tiver vendo, manda alguém pra ele aí, ui. Filho do crânio. Olha aí. Olha aí. Tá vendo, ó? Olha aí. Tá vendo? Olha aí. Agora parece que ele dá um quebra de ar. Eita, cabrão. E o dia da minha fordinha doidinha. Bora em busca do QT. Tá bom por hoje.